Tô vendo a novinha ali me olhando mó tempão Tô olhando pra ela também mó tempão Ela tá me querendo Eu quero tu E tu quer eu Sentar no meu Ajoelho e mamar eu Eu quero tu E tu quer eu Sentar no meu Ajoelho e mamar eu Olha como é que ela vai Olha como é que ela vai Olha como é que ela vai Sarrando na pica do pai Então você dá pra mim E pro meu amigo Então tu senta pra mim E depois pro meu amor Então você dá pra mim E pro meu amor Então tu senta pra mim e depois pro meu amém Tô vendo a novinha ali me olhando mó tempão Tô olhando pra ela também mó tempão Ela tá me querendo Eu quero tu e tu quer eu Senta no meu ajoelho e mama eu Eu quero tu e tu quer eu Senta no meu ajoelho e mama eu Olha como é que ela vai Olha como é que ela vai Olha como é que ela vai Sarrando na pica do pão Olha como é que ela vai Olha como é que ela vai Olha como é que ela vai Sarrando na pica do pão Então você dá pra mim E pro meu amigo Então tu senta pra mim e depois pro meu amigo Então você dá pra mim e pro meu amigo Então tu senta pra mim e depois pro meu amigo Vem, vem, vem